Bom, galerinha, hora de dar tchau. Bom, 11 horas, índice extremamente lateral, então a gente tem que esperar o rompimento dos 114.500 para acreditar numa alta um pouco mais forte. Ou então perder o fundo dos 113.500, que seria o fundo da lateralização, tá? Então hoje fez um bom movimento de queda, parou nesse fundo e agora fazendo um bom movimento de alta, mas exatamente nesse topo. Então cuidado com compras agora, tá? Tá esticado, precisa de uma correção e também em cima do ponto de resistência que precisaria de um pullback para depois a gente pensar na compra. Dolinha, galera, tá difícil, né? Tô esperando o pullback desde o rompimento dos 5.580 e ele só vai. Então cuidado com vendas, não tem sinal nenhum para a gente vender. E cuidado com compras, porque ele tá esticado a aço para compras. Então o dólar também tá num movimento bem complicado. Quem tá no call comigo do dólar? No índice a gente não tem nenhum, mas no dólar a gente tem um callzinho aberto. Quem tá comprado ainda? Deixa o stop por enquanto no 5.529. Se fizer mais uma barra boa, a gente traz o stop para o 3.2, mais uma barra boa, vai subindo o stop conforme o movimento for acontecendo. Tá certo? E é isso, meu povo. Hoje movimento um pouquinho mais chato no índice, né? Apesar de a gente ter pego uma boa perninha, tem que esperar esse rompimento para confirmar a movimentação e quem sabe retomada de tendência. Eita índice, tá indo. Agradeço a todos, espero que tenham gostado da sala, espero que tenham conseguido pegar esses bons movimentos também. Nos vemos amanhã a partir das 8 novamente, beleza? Valeu, galera. Tchau! Tchau! Tchau!